E para iniciarmos o nosso vídeo, como se diz no Brasil, essa receita é mais fácil do que bala juquinha. Estou aqui para apresentar os ingredientes para esse brodo de bolo, ou seja, um caldo de galinha. E aqui está o ingrediente principal, que é o nosso frango. Aqui eu já cortei, eu de preferência prefiro mais sobre coxas. Três é suficiente. Aqui temos pedaços de aipo, eu prefiro aqueles grandes, mas pode ser qualquer um tipo de aipo. Temos três cenouras, uma cebola inteira e uma batata, é opcional. E o segredo para esse brodo ficar maravilhoso é esse aqui. Quatro estequinhas, olhinhos, não sei como que vocês falam, flores de grava. E aqui temos sal a gosto. Vamos lá para a nossa receitinha. Vem comigo. Vem comigo. Em breve vocês irão notar que o devido a proteína do frango e a fervura da água, irá subir uma espécie de espuma, que deverá ser retirada para o nosso brodo de bolo, nosso caldo de galinha, ficar claro e límpido. Fogo baixo, uma hora e meia ou duas horas. E aqui, como dizia minha sogra, galinha vem aqui a far um bom brodo. Eu estarei utilizando o frango e vou fazer uma espécie de sopinho, porque está muito frio e o tempo merece. Primeiramente, irei separar as verduras do caldo e em seguida estarei reutilizando o frango. E aí, como dizia minha sogra, galinha vem aqui. E aí, como dizia minha sogra, galinha vem aqui. E aí, como dizia minha sogra, galinha vem aqui. E aí, como dizia minha sogra.